Ah, e salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. No vídeo passado a gente fez o The Pirates Graveyard, de vídeo grande hein galera. Vamos dar uma olhada aqui em Warhammer Report, que parece que eu liberei alguma coisa, em Tox. Pirates of Kadriga Fortress, vamos dar uma olhada aqui. Blá, 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 ordem pública em Valéria, não sei o que, caravana, bandido, atacado, Valéria, Kadriga, blá, blá, blá. A gente vai liberar algum combate em Kadriga Fortress, só que é o seguinte. Vamos vir em Port Homish, eu acho que tem alguma coisa com o Diego galera, que é o nosso pirata. É, tem um diálogo com ele. Vamos falar com ele. Nos encontramos de novo. Ah, o garoto da resistência, não é? Você parece bem. Mas de novo, aqui estou eu. E, agora, o que você fez? Você veio por quê? Meu senso aguçado diz que você não está aqui em feriado. Por causa de feriado. Eu estou procurando por Azelstan, aqueles que eles chamam de pirata, o pirata amedrontador. Ih, a menininha. Hum. Não fica com medo, ele não vai me levar embora. Levar você embora? Você é ele, não é? O pirata... O pirata... Azelstan? Azelstan. Eu nunca deveria ter aberto minha boca. Uma... um conselho, garoto. Nunca diga a uma mulher nada que você não quer que o mundo saiba. Então, você é Azelstan. Ele é o pirata, mano, das histórias lá. Por muitos anos, ninguém me chamou desse nome. Ih, mano. A gente vai saber a história do Diego agora. O pirata. Quem era aquela garotinha? Sua neta? Não tenho ideia de quem ela seja. É outra órfã daqui. É órfã daqui. Ela gostou de mim por algum motivo. Eu nunca fiz nada por ela. Vai saber. Ela não é muito boa falando. E... Eu acho que... Deve ser difícil pra ela ficar com outras crianças. O que é mais difícil pra mim... O que deixa mais difícil ainda pra mim... Pra espantar ela. Os fracos vão até os mais fortes por proteção. Ou mais do que isso, talvez. É, a menininha deve gostar dele. Porque ele é mais velho, né? E ele dá atenção a ela. Então, ela acha que ele é pai dela. Sei lá. Então, o que você quer? Eu quero que você me conte sobre o cemitério dos piratas. E o tesouro que reside lá. O que você é? Um caçador de tesouros agora? Ih, mano. A gente vai atrás de tesouros. A guerra se alimenta de moedas assim como o homem se alimenta de pão. Ah, estufando os cofres, é? Enchendo os cofres. Não posso ajudá-lo. Azeustan. Azeustan, estamos tentando acabar com a guerra. Azeustan, estamos tentando acabar com a guerra. O que é isso? Eu entendi. Se essa é a sua decisão. Caramba. Capitão Azeustan. Você é um caçador de caçador. Capitão Azeustan. Eles te chamam do pirata... O que seria Dredd? O pirata do terror? O pirata temerário? Eles te chamam do pirata... O temido pirata. Por que você largou o seu navio? O seu braço e o seu braço. Caramba, ele ficou puto. Caramba, mano. Caramba, ele ficou bem puto com a gente. Ah, a bruxa tá aqui, ó. A Deneb tá bem aqui. Vamos vir em um Warren. Ver se ele tem mais coisa pra gente falar. É, ele não fala mais com a gente, não. Dredd Pirate. Bom, vambora. Vamos vir em Cadriga. Vamos fazer a missão dos piratas em Cadriga. Aí a gente provavelmente vai liberar uma missão com ele. Tem que ser com um arqueiro na party. Vamos ver quem tá aqui. São nossos inimigos. São piratinhas, né? É tudo... Nossa, tem três clérigos. É isso? Clérigos, água... Tá bom, luz e água, né? Beleza, vocês estão fodidos, meu parceiro. Sai você. Sai você. Pica a Dene. Sai você. Sai você. Sai você. Tem você. É luz e água, né? Você. Tem de Evold. Eu queria ter personagens... É... Eu queria ter mais personagens... Como é que se diz? De trevas, né? Seria muito mais interessante. A Kunoite é muito boa. Pra chegar nos inimigos. Talvez eu devesse trazê-la. Trazer uma Kunoite... Putz, mas quais são as adagas que ela tá usando, galera? Ela tá usando duas Baldur Daggers. Não tem problema não, velho. Acho que eu vou trazer a Kunoite mesmo. Smokescreen. Back Attack. Evanescence. Não. Eu vou trazer a Kunoite. Vou trazer uma... Uma maga neutra, né? Vou trazer uma maga do vento. A Jolini. E não sei se eu trago outra Arqueira. Se eu trago o Cornel. E aí? O que que eu trago? Acho que eu vou trazer o Cornel, galera. Eu tenho água lá. Ele dá dano elétrico. Mas vamos fazer o seguinte. Por noite... Por noite vem cá pra trás. Cornel vem cá pra frente. Só que a gente vai ter que desequipar as skills de dano em bicho nele. Vamos colocar Rampart e Aura. E Pinser Attack. Embora o Pinser Attack vai fazer com que ele... Ele possa agredir os aliados dele. Mas ele tá tão forte com a habilidade dele da lança que vale a pena trazer ele. Bom, é isso. Vambora. Vamos acabar com os piratas. Esse mapa é diferente, né? Capitão Errig. O que o auto-intitulado líder da resistência está fazendo nessas partes? Veio implorar por nossa ajuda, não veio? Ou talvez você... Veio se converter. Ou veio... Veio converter os piratas à sua causa. Ah... Quem são os piratas Free Seas? Fuzacar na! Vocês não são uma aliança. São um bando de piratas. Não foi isso que eu perguntei. O boneco perguntou outra coisa. Se renda agora e... Eu não vou... Se renda agora. Não vou oferecer de novo. Você tem mais... Você tem mais culhão do que eu... Do que eu fiquei sabendo. Parece que a menina estava falando a verdade. Bom, meus garotos estão se coçando para uma luta. Beleza. Cai dentro, maluco. Parece que eu tenho medo, cuzão. Eu não queria lutar com os piratas, não, mano. Deixa essa mulher no modo automático. Porque ela deixa sem... Curando na porra louca. Para dar boa sorte. É paranoia minha isso, galera. Mas eu percebi que quando o personagem está no automático... E parece... Posso estar completamente errado. E ele ativa mais rápido os negócios. É paranoia minha, tá? Posso estar completamente... Errado aqui. Mas para dar boa sorte... Eu sempre deixo um healer no automático. Quando eu estou farmando... Em outros mapas... Eu faço a mesma coisa. Eu deixo alguns personagens no automático... Para... Deixar eles jogarem do jeitinho deles. Esses inimigos são piratas? Ou são... Que clássica... Ah. Rogue. Beleza. Ah. Tem dois rogues aqui, então. Ok. Rogue... Rogue... Não é ninja, né? Rogue é outra classe. Eu estou ligado. Vamos lá, Canopus. Não chega lá. Tiro de aviso. Pronto. 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 Vou subir aqui com a nossa Mulher do Vento. Com a Jolene. Danny. Ativou Berserker. Eu vim para frente. Vem cá, meu dragone. Todo mundo para frente. Nossa. Toda hora ativa os buffs dele de crítico. Olha lá, mano. O Eagle Eye. Eu estou com medo daqueles arqueiros comerem nossa bunda, galera. Vamos ficar bem recuados aqui. Nossa, de novo? Pirata tem muita sorte. Muita lucky para ativar essa merda toda. Vamos ver o que eu faço aqui. Vamos vir para o canto aqui. Vamos flunkear os caras. Tem como jogar uma shuriken nele. Waterstep não precisa. Leaping Monkey era bom para a gente poder pular mais alto. Eu vou pegar Leaping Monkey. Eu vou usar essa ninja para atacar os equipes. Healers do outro lado. Boa, Meditate. Maravilha. Engulf. Maravilha. Engulf e o Meditate são perfeitos. Ó. Vamos vir aqui. Quem é que vai tomar choque? Zap. Toma, duzentão. Mano, esse mago é muito forte. Só passar o turno. Cara, o Danny vai apanhar. Estou achando. Vamos pegar isso aqui com ele. Estou com medo de ir para cima com o Danny e apanhar. Vamos parar na metade do caminho aqui. O nosso cavaleiro negro. Nosso cavaleiro afrodescendente. A gente vem para cá. Sleep. Paralisia. Não, só 17%. Que merda, hein? Vou dar pedrada em você. Vamos dar Fearful Impact? Ou não? É melhor não. Vamos dar só pedrada. Se a gente der Fearful Impact, pode ser que não ajude em nada. O Canopus pode ir lá na frente e bater. Mas eu estou com medo do Canopus tomar aquele dano cabuloso que ele sempre toma quando a gente avança com ele. Na real, não. Vamos com o Canopus lá e vamos bater? E aí a gente cura ele com o nosso Abuna. Nossa senhora, foi um dano alto, hein? Beleza, o cara curou a menina deles. Era óbvio que ele ia curar. Três Lilias, mano. Era óbvio que a cura ia ser insana. Ah, não tem muito o que fazer aqui com o Canopus, né? Vou tentar se dar Charme no outro carinha ali. Será que eu consigo? 56% vai. Droga. Quer dizer, consegui. Olha lá, ele está batendo na amiga. Consegui, mano. Tomara que o Canopus não seja bombardeado e morra. Eu acho que eu consigo dar um sobredano muito alto nos inimigos que estão aqui. Sinceramente. Acho que eu consigo. Consigo, consigo matar ela. Nossa senhora. Beleza. Aquablash nível 2. Estamos vivos. Essa é uma missão de nível baixo, galera. E sinceramente, ela não é uma missão de nível alto, não. Vamos ir direto para cá com a nossa ninja do sexo. A sexy. Leap em mão que vai ficar ativo. Provavelmente no próximo turno a gente vai poder escalar. Aí a gente mata todo mundo. O Spark Shot vai dar muito dano. Vamos dividir o dano um pouco? Por um único motivo. O Healer ficar confuso e curar os inimigos... Errados, né? A IA faz isso de vez em quando. Morreu. Tomou um porrete. Essa eu vou arrastar para a minha caverna. Tomou um porretão na cabeça. Opa. Deixa eu ver aqui. A carta de HP, carta de crítico. Irmão, vou vir aqui para frente. Toma. Tome, tome, tome. Vamos vir para cá agora. Vamos acertar os caras lá em cima. Olha, dá para dar um dano muito bom aqui, hein? Lá em cima, lá em cima, lá em cima não dá. Mas aqui embaixo dá. Nossa senhora, meu mago está muito forte. Na real, todo mundo está muito forte porque os inimigos estão no nível baixo, né? 321, morreu. Essa é uma missão que eu já devia ter feito, essa daqui. Cura o Canopus, safada. Oh, curou o Canopus. Nossa, topou o cara. Ainda bem que eu tenho dano. Ainda bem que eu tenho dano para... Sobrepujar... A cura dos meus adversários. Vamos silenciar esse cara aqui. Pronto, não vai mais tacar magia. Isso, fodeu. Vai receber cura, mas não vai mais conseguir tacar magia. Vai lá, medita, cuzão. Ele meditou, mas ele não consegue usar magia. Ai, tomei flechada. Vamos pegar a carta de HP com... Nosso Abuna. Abuna matata. Cura o mago. É assim que se topa, caralho. Eu vou subir aí com a minha ninja, maluco. Vocês estão ferrados. Eagle Eye. Vamos pegar a carta de dano físico. Perfeito, mano. Perfeito. Ataque. Vai lá embaixo o ataque. Olha o range, mano. Que insano. Aqui não vai. Aqui vai. 247. 289. Vou mirar nele. Vai tomar um critão na cabeça, maluco. Pum. Toma. Vamos lá. Leap Monkey. O que o Leap Monkey faz, galera? Você pula igual um macaco. Você pode subir nos lugares mais fáceis. Só serve pra isso, feitiço. O ninja tem essas habilidades legais. Pega dano mágico aqui embaixo. Dá dano em área aqui. Eu até agora não tenho as skills de área nível 3. Só tenho as skills tipo... Tornado. Nível 2 ainda. Eu tenho dano em área já? Não. Eu gastei o Ruination e fiquei sem dano em área. Eu não vou pegar essas cartas não, sinceramente. Vamos vir aqui e vamos matar os caras. 210 já dá pouco dano. Vamos finalizar esse arqueiro aqui que tá com pouca vida. Daí eu vou farmando M&P e finalizo todo mundo de uma vez. 262, 266, 400. Caralho, é muito dano, velho. Vou dar dano nesse cara e vou sair correndo. Taquei e saí correndo. Vamos pegar a carta de destreza. Destreza é bom, destreza é bom. Não tão importante, mas é bom. Vamos tacar fogo nesse merda aqui. Aê, mano. Magia de nível 30. De proficiência com a arma. Vamos vir aqui. Nossa senhora. O Cavaleiro Dark Knight é simplesmente muito foda, mano. Nossa, canopo. Caralho, bateram no... Bateram no Dread Knight. Que loucura. Vou bater nela e vou sair correndo. Pronto, silenciei ela. Agora eu vou vazar. Vamos pegar esse loot aqui. Pronto, a gente cura ele com a Buna. Pra cá. Irmão, para de bater no canopo. Aê, vambora. Vamos finalizar esse mago aqui. Com a nossa ninja. Pronto. Aí sim, hein. Ninja forte da porra, mano. Eu podia pegar mais uma carta de dano físico. 435? Rapaz. Vamos dar aquele crítico na cara? Daí a gente vai atrás da carta de dano depois. Pronto. Toma. Meu Deus do céu. Qual dano que ele tomou, velho? Crítico. Tem uma bruxinha lá em cima que até agora não conseguiu dar dano nenhum na gente. Deixa eu ver isso aqui. Que carta é essa que caiu aqui? Agilidade. Não precisa de agilidade, não. Contemplem a maga. E seus poderes. Hit e kill, mano. Falar um negócio pra vocês, mano. Mago. É OP. Envenenar todo mundo aqui? Será? Aê, funcionou. Vamos pegar crítico. Puxa, não dá pra acertar ninguém. Não tem como acertar ninguém. Droga. Acho que aqui tem como acertar. Vamos vir aqui. Filha da mãe! Eu pari o meu ataque. Matar essa daqui não vai rolar, mas vai tomar um dano foda por causa do Breach. Ele vai topar alguém. Filho da mãe, mano. Ah, você bateu na ninja? Tá fudida. Não devia ter batido na minha ninja, meu caro. Minha cara. Toma. Acabou. Morreu. Não, aquela curinha. Não, não pode curar todo mundo não, senão dá merda. Rapaz, não tem por que curar todo mundo. Curar o... O Danny, porque tá todo mundo topado ali. Vamos pegar essa carta de agilidade aqui. Bom, vamos lá. Nossa ninjinha. Shadow pin. Eu dou shadow pin ou dou duas porradas? De 200. Morreu, eu acho. Eu acho que esse inimigo morre pro veneno, galera. Tenho quase certeza. No turno dela, ela morre. De 200. Eu acho que o melhorar. Eu acho que esse inimigo morre, vai derrindo. Eu acho que esse inimigo. Olha, eu acho que isso tem a chance. Eu acho que esse inimigo morre. É um inimigo morre. Eu acho que ele está mal e o tempo. Se eu acessando o ritmo. Vou pegar o loot Esse aí, mana Com o meu maguinho Caramba, mano Não acerta Que droga E ele vai curar ela Pensei que a mulher fosse morrer, mano O veneno não trigou Olha que chato, cara Dois healers Vamos dar choque nas duas aqui Pronto, está na merda duas Fudeiro Vou finalizar as duas aqui Ou não dá Pronto, acabou Caramba, mano Que demora Ficam curando elas Vamos pegar o loot Dá um ciclone aqui do cara Eu nem acho tão importante assim Pegar o loot, galera Mas De vez em quando Cai os itens que a gente vende Ou pode dar upgrade neles Às vezes pode cair um item novo Ou o único Da luta Aí eu gosto de pegar o loot No caso, só está caindo item ruim Agora Morreu Esse não era o jeito Que eu queria ir É, mano Não quis ajudar a gente Acabamos com os pirata Eu nem sei se aquela opção de diálogo Estava correta Ou não Tanto faz Bom, e agora? Vamos ver aqui E aí? Acabou? Acabou ou não acabou? Deixa eu ver aqui People Tem que ter alguma coisa aqui Ok É, ele Olha Olha que merda, galera Olha que merda Ele ofereceu se juntar Com a resistência Mas foi Rejeitado Ele foi morto em batalha E eu não escolhi uma opção De matá-lo Tá ligado? O diálogo Estava estranho Foda Por causa do diálogo zoado A gente provavelmente Perdeu um personagem Vamos dar uma olhada Em Omish Pra ver se tem o O nosso personagem Aqui esperando a gente Não, não tem nada aqui não Bom Vamos subir pra Madura Drift Que é lá em cima Onde tem uma Uma missão da história, né? Vencer com o dragão Arqueiro Blá, blá, blá Caramba, mano Tá cheio de dragão aqui E tem um dragão nível 50 aqui, galera Inimigos 32 E um dragão 50 Tem um dragão Parece que é um Arquidragon aqui Deixa eu ver aqui Nossa, mano Só tem dragão foda aqui, galera Tá, é tudo gelo Vamos trocar, então Jeovold fica Canopus fica Lenar sai A Sexy vai embora Você fica Seguinte Vem o nosso Beast Tamer Canopus fica atrás Vem o Yan Vem o Robirin Pera Eu tirei alguém Droga Pronto Vem o Robirin Acho que eu vou levar esses personagens aqui mesmo Mas deixa eu mudar as habilidades do nosso Beast Tamer aqui Eu não vou tomar dragões aqui I will not tame any dragon, galera Vou botar mais HP no desgraçado E é isso O dragão tá com quais habilidades? Dragon Scale Flame Breath GG Vambora Vou trocar as habilidades do dragão Dragon Slayer Dragon Bane Só que eu posso remover Dragon Scale Isso aqui não é muito bom, não É legal, mas não é muito bom Vambora Vem, Quish the Enemy Não tem nenhum diálogo, mano Provavelmente a gente tem que proteger aquele dragão verde ali Ele tá nível 50, o dragão Seguinte, eu vou pra cima, galera Não tô nem aí Eu vou pra cima E vou lutar Nossa, tá cheio de dragão, mano Vamos derrotar os bichinhos São só animais É, né Esses bichos aqui É tudo criatura mágica Eu fico pensando sobre aquela missão que a gente acabou de fazer do... Do pirata Acho que ela vai trigar alguma coisa lá na frente, galera Ah, não Vou ficar de boas aqui Eu coloquei umas plantas pra jogar Vamos só vir pra cima, mano Tô nem aí Vou usar o Jevold pra atacar os golems e enfraquecer eles Colocar... Medo nos inimigos Olha o Meditate da Olivia, mano É muito roubada Olha o dano do Robirim Só tem boneco bom na party Vai dar tudo certo, galera Acho que eu não preciso me preocupar Vou ficar parado aqui, velho Vou me mover pra cá Dash Matar esse maguinho aqui Vem aqui com o meu flautista Retrificamos o bichinho Tá na merda Vai ser finalizado no próximo turno Vem aqui, Denan Bate Vira pra cá Ah, meu dragão Eu creio, galera Sendo sincero Que eu não consiga capturar o bicho verde Porque ele é um boss, né Na real, não um boss Uma criatura da história, né Você não deve capturar criaturas da história no jogo Só consegue, sei lá Conversar com elas Ou se aliar a elas Provavelmente Vamos lá Fearful Impact Vamos bater Porrada Ele é de luz Eu sou de trevas Ah, Canopus Cara, vou bater Vou bater nesse bichão aqui, mano Depois eu curo o Canopus Aê Haha, bloqueei Esse debuff que o Canopus dá no inimigo Reduz a chance dele acertar As coisas do longo alcance Se ele for um arqueiro Na maioria das vezes que eu uso o Canopus O inimigo morre tão fácil Que eu não Não preciso usar esse debuff Beleza Vai tomar um breath aí, maluco Pronto Enfraquecemos o ataque do bicho Ué, por que que eu não consigo subir aqui com o velho? Porra, idoso Tá sacanagem, né Caralho, velho Tá de sacanagem comigo Tá, vamos curar o Robberin Só tem maguinho, galera Vamos curar todo mundo aqui com a Harvest Dance E vamos colocar o Robberin na frente da Hydra Pra ele tankar a porrada da Hydra Vou bater naquele mago ali Até o Golem usa magia, mano Todo mundo usa magia nesse jogo Nossa Canopus bloqueou Nossa, Canopus é topzera Desculpa o linguajar, galera Ahn 303 de dano Eu vou bater nesse cara aqui Pronto Ahn Ahn Gê O O É P Co Aquela carta de sorte vai ajudar meus maguinhos, hein? Quem tá acompanhando a série tá ligado a raiva que eu tenho dos maguinhos. Eu não ativo a sorte. Nossa, mil e pouco. Toma. Denim. É gelo. Tá, eu acho que eu consigo matar essa hidra. Mas eu não queria bater nos meus amigos, cara. Ai, que merda. Vamos bater nesse cara aqui, então. Pra ele não atrapalhar os caras aqui. Toma. Tenho medo de tu não, maluco. O dragão verde não cura, não faz nada. O dragão que tá ali no meio. O dragão verde. Não, jogo. O mouse me trollou aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Tânia. Vamos vir na fada. A fada usa magia, né? Não usa mais. Pronto, tá silenciada. Dá pra matar essa hidra? 191. Rapaz, acho que não dá pra matar essa hidra, não. 281. Ela tem muita vida. Bom, não dá pra matar a hidra, mas dá pra matar esse inimigo aqui. Caiu, morreu, acabou. Deixa eu ver quem é gelo aqui. A fada é gelo. Não dá pra bater nela, mas dá pra jogar uma pedra na cabeça dela. Até agora eu não capturei uma fadinha, mano. Pensando em capturar, galera. Não dá pra bateria. 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 Ou aproveito esse inimigo aqui. É, né? É. É, né? Eu tenho um. Inteligência, sorte, não Vamos deixar a carta de sorte ali pra alguém Vamos vir pra cá, perto do nosso dragão Vamos tentar petrificar o dragão deles Olha que filha da mãe, cara Tá com uma pedra na minha cara Nossa senhora Ah, o berserk dos caras é fraco Ah, o que é que eu vou fazer? Uhum, baforada Vai pegar no canópolis, coitado Vamos tacar nos dois aqui Coitado, mano Ah, o bicho pegou a minha sorte ali, ó Desgraçado, vou pegar de volta Ah, o bicho pegou o bicho o cara a inteligência é boa para o Dark Knight vamos pegar tornadinho cicloninho vou vir para cá não deu dano mas toma estamos safezão mano o problema são os dragões eu batei nesse grandão aqui na moral debufa toma vou envenenar esse bicho aqui caramba não trigou o veneno mano acho que dragão imune a veneno tem alguma coisa nesse jogo que deixa o dragão deve ser resistente toda vez que eu tento envenenar um dragão com outro personagem que esteja usando magia meio que falha pronto Dark Knight vamos embora vamos vir para cá ajudar os caras ali vai andar pouquinhos cara o 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 Pesado Opa, ganhei habilidade nova Vamos lá pro nosso dragão Pra cá Tempestade que não vai pegar ninguém Vamos vir pra cá Eu não tô com o berserk ativado não Eu tô só com a porrada normal Pronto, mantenho o bicho aqui Desse lado aqui parado Pra ele não incomodar O que é isso? O dragão tá me dando debuff Usar magia aqui nesse bicho Vou matando, cuzão A batalha só tá demorando Porque tem dragão, cara Como o dragão tem muita vida Ela demora 219 330, morreu GG, man Cara, vou petrificar esse bicho aqui Filho da mãe Não trigga petrify, mano É um item bom Mas o trigger O trigger dele é raro, tá ligado? Vou ficar esse loot aqui Ah lá, enfraqueci Esse petrify me ajudou muito no começo do jogo Mas conforme mais pra frente Tá sendo difícil triggar o petrify nos inimigos Bem difícil Tá com a tempestade aqui Guarda um pontinho pra poder Putz, falso o que? Ele deu na gente Se ele deu a skill que eu tô pensando Foi falso strike Ele prejudica nosso ataque Ó o Canopus bloqueando tudo Canopus é o bloqueador Mata esse maluco aqui Dragãozinho Chegou a tua hora, meu irmão De destreza Garpinha de destreza Vou pegar Vou deixar pra ninguém, não Droga, eu não vou conseguir pegar o crítico ali Vamos vir pra cá Toma Toma O bicho é tancudo, hein, galera Esse dragão aí, hein O bicho pra tancar porrada Vamos lá Dragon Slayer Tomou HK Salvamos o dragão ali E aí E aí, jogo Ih, não usei magia pra remover debuff Dane-se Ah, e aí Acabou? Ih, acabou A gente meio que salvou o dragão E ele se foi, né Vamos vir direto aqui pra cima Beleza, tá cheio de inimigo aqui em cima, mano Cheio de inimigo Clérigo É tudo bem dividido, ó Luz Vento 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 Luz e fogo Beleza Vento é fraco contra a terra Acredito eu, né Sai você Sai você Sai você Tá, vamos lá Vem você Vem você O Robirinho Eu vou deixar Porque ele é forte Merlin Vem você É A sec Tem a maga Ali é o fim E não sei se eu trago a ninja Hum, agora eu tô em dúvida, galera Eu vou trazer o Falcurt, mano Na moral Trazer dois cavaleirão putaço da vida Deixa eu ver aqui Falange Constitution Vamos pegar a Rampart Aura com ele E o Merlin deve ter Rampart Aura também Não, o Merlin é suporte Ele não tem Rampart Aura O D.E.V.O.D. fica Eu gosto de Ter o Dread Knight no grupo Eu não pensava em encontrar a resistência nesses pântanos É um azar ter que enfrentá-los sozinha Agora vai ser muito maior Quando apresentarmos as cabeças deles para Falfa Day Quem é Falfa Day? Tá com cara de que vai ser uma luta difícil isso aqui, mano A healer deles é extremamente forte Ahn, e se eu colocar alguns... Não Ah não Eu ia colocar um personagem porra louca, mas não vou não Cara, o inimigo sempre tem Magic Leaf Eu não tenho Magic Leaf Em nenhum lugar Nenhuma loja que eu vou comprar Tem essa merda dessa folha O inimigo tá sempre cheio dessas porras Por isso que ele sempre é mais forte do que a gente Tiro de aviso Meu irmão Dois arqueiros Um de cada lado Aí é foda Espera, não vou Não vou ficar aqui não Porque aí eu vou Senão eu revido com o Berserk Eu acabo acertando amiguinhos meus Vamos vir pra cá pra frente Ah é, o Merton tem essas habilidades De bufar os outros Por isso que eu trago ele Bufou de novo, mano Eita personagem roubado pra bufar Esse escudo que ele tá É bom contra magia Então eu vou deixar ele desse jeito assim mesmo Caralho, acertei os dois Estranho Que estranho Lá, Robirin Vamos lá, Robirin Toma Ela vai curar a mulher logo de cara, né Ela não curou ninguém Estranho Estranho, ela não curou ninguém Pensou que ela fosse curar alguém logo de cara De novo, meus magos não ativam passiva Isso me deixa com raiva, galera Ué, eu tô acertando os outros em volta Não, 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 não Nossa, vai Pira no cavaleiro Eu vou bater nela Vai tomar Ah, filha da puta Bloqueou, né, safada Beleza Vamos pegar esse aqui Paralytic wave 21, 20, 0 20, 7, 13 Vou tacar aqui Aí, estunei as duas Foi bom, foi bom, foi bom Os cavaleiros não perdem vida, mano Os cavaleiros não perdem vida, mano É isso que vai acontecer Vamos dar torpor naquele cara ali Pronto, esse cara não vai andar Vamos impedir ele de chegar nos magos Ela limpou a mulher, beleza Não tem problema, não Vamos pegar crítico com o Danny Aí E a gente arregaça os caras depois Vamos lá Eu vou atirar nela Lembrando que se a gente derrotar ela acaba, né? Aham, nossa senhora Ae, tomou stun, otário Ela ia morrer, mano, a minha maga Morreu É, morre mesmo, sua inútil Você não ataca? O que é atacar, morre mesmo Cacete, mano, não dá dano Vou vir bater na chefona Quase, hein? Ah, pucou Será que eu consigo matar ela? Isso, mas só ativou o Concentration Esse jogo é maravilhoso quando ele quer, né? A maga tá meia hora já na luta e ela não ativa nada Nada Nem um skill Fica aqui parado Ninguém vai andar comigo aqui parado É melhor assim Bem melhor assim Tentar paralisar geral Droga Minhas, minhas, minhas Esse jogo é... Quando ele quer trollar, mano Ele trola Oi? O açougueiro de Goliath Pensei ter reconhecido você A resistência deve estar desesperada para mandar Denna ele mesmo Atrás da relíquia Que relíquias são essas? Não se finge de idiota Eu não consigo pensar por que você viria todo esse caminho Só pela vista Você não só destruiu, usurpou o Galgastan pra você Você também quer levar embora a sabedoria do passado Seu apetite por grandeza Caramba, mano A mulher me odeia Ela vai se topar agora Não vou conseguir matar ela não Opa, não se topou não Eu consigo acertar 3 aqui Não consigo? Nossa, eu consigo acertar 3 aqui, galera Foi o seguinte Será que ela vai defender? Tomara que não Pronto Tá, vamos lá HP MP Eu não sei o que fazer, mano Eu poderia tentar ir direto pra cima dela Mas aí eu... Vamos vir aqui Sinceramente Vamos mudar Veneno Vamos impedir de chegar na backline os inimigos Nem que tenha que demorar mais um pouquinho a batalha Olha lá Um limpou o veneno, o outro curou Beleza Isso já impede eles de curarem ela Que é o que a gente queria HP Vou pegar HP com o Donalto Vamos curar a maga Leofim, pelo amor de Deus Piga alguma coisa depois Não fica só olhando não, Leofim Eu vou mandar Leofim embora, galera Sinceramente Pegar outra maga Trocar o elemento de outra maga Tá muito ruim a Leofim, mano Não ativa nada Não faz nada 220 342 Será que eu consigo dar HK nesse merda? Pular no buraco, eu morrer um por um 440 Por pouca vida Nossa, cara Canopus Vamos lá, Canopus Bate Não morreu, mas tá quase Ok Finaliza esse desgraçado aqui Sobe ali em cima Tô mais perto dela agora Aê, Leofim Porra, Leofim Cara, Leofim não ativa nada Eu vou atacar magia lá atrás Ah lá, não tem como, mano Como, velho? Taca no velho ali Sei lá Quase matei ele, mano Matar um dos healers aqui Pronto, já foi um dos healers, galera Carta de lealdade Carta de lealdade O Abuna não ganha mais lealdade O Abuna, ele é completamente alinhado já Com a nossa ideologia Ideologia assassina Daqui a pouco ela morre Vamos ficar tirando a vida dela até ela ir Aqui a gente vai ter que bater no amiguinho Sinto muito Sinto muito Falcurt Mano Derrubei o Falcurt Cacete Ai Foi mal Falcurt Não pensei que o meu dano fosse tão alto assim Vamos só finalizar a mulher aqui que vai acabar Aí Acabou Palfadei Cremus Quem são esses caras? Será que são pessoas? Será que são lugares? Tá, vamos ver o Warren aqui Não tem nada aqui pra gente ver Vamos Na real, vamos ver quem era essa mulher que a gente matou Tem people Cadê? Cadê? Vai Não aparece não Não é importante Vamos vir aqui em Vasque Essa cidade aqui Derrote o líder inimigo Nossa senhora Uma cidade de dragões, galera Tem um fuzileiro aqui Cacete, velho Só tem zumbi na cidade Mano do céu Só tem zumbis É uma cidade de dragões Tudo raios inimigos Raio, 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 raio Beleza, vamos lá Falcute fica Não, Falcute Falcute sai Sai o Robirin Vem o véi da espada Que é de terra Vou tirar o Donalto Vou colocar a Oelhas Porque ela Ela tem saído muito melhor em curado Do que ele Sendo sincero Quem eu trago aqui? Falta mais três bonecos Um mago de raio Não vai ser bom, não A Jolene é boa Acho que é melhor ela ficar Na real Vou trazer meus magos Vou trazer a Jolene Que é a de advento E vou trazer também O nosso dragão Uma habilidade de matar dragão Talvez eu traga outro healer Mano, na moral Na moralzinha Na moralzinha Meu bom Eu vou trazer outro healer Mano Por um único motivo Tem mortos vivos aqui Resorcizar Resorcizar Tá equipado Cadê o exorcismo equipado? Ela não tem exorcismo Beleza Então vamos colocar a parada De exorcizar Aqui Simbora Mano Pasco Opa É uma figura misteriosa ali E agora E agora Milord O que é agora? Nós perdemos alguns soldados Mas eu vou proceder Para a fortaleza Lazan Como planejado Você fique aqui E refortifique Nossa posição Não se mova Até eu e Falfadei Até eu e Falfadei retornar Refortificar com o que? A garota E os dragões dela São mais do que meus homens Eu arranjei reforços Eles encontraram Algum delay Isso é tudo Eu duvido que Cada um deles Vai chegar aqui vivo Você disse alguma coisa Cielo Não Milord E quanto a garota Se ela não for morrer Eu posso colocar ela Eu posso Dar alguma utilidade Para ela Oceone não era? Eu quero que você Nos mostre o caminho Para a fortaleza O que eu deveria ajudar você? A escolha é sua Há outros sobreviventes Na fortaleza Sim Nós poderíamos facilmente Achar a fortaleza Nós mesmos E matar todos eles Você é um covarde Desprezível Ela é uma Beast Tamer Talvez eu use ela Olha só O que é isso? Eu pensei Eu pensei Ter encontrado Um anfitrião Deles aqui Eu não me desapontei Que horror Aconteceu nesse lugar Ou esse vilarejo Caiu em ruínas Há muito tempo atrás Então nossos reforços Deram de cara Com a resistência Cielo Deixo isso com você Nós marcharemos Para Lazano Me perdoe Milord Mas eu não consigo Me defender Contra muitos Com tão pouco Você deixa essa ralete Te amedrontar Tolo Eu liberto vocês Das amarras da morte Venham E sirvam seu mestre Ele vai viver geral Mano Olha isso Caralho É um necromante Que crueldade é essa? Lide com ele Cielo Como desejar Milord Vamos embora Tadinha cara Os dragãozinhos dela Estão tudo Estão tudo contra a gente Eu rezo Para que essas feras Mortas-vivas Saibam quem é o mestre deles Será que eles sabem Ou eles vão atacar Os próprios Seria engraçado Se eles atacassem Os próprios aliados Mesmo esquema Da última luta Vamos derrotar o Cielo Que a luta acaba Olha a diferença Mano A nossa Rear aqui Já ativou Meditate Quanto o Merda do Donalto Não ativou Olha lá Leofim agora ativou Meu Deus Leofim Tu tava me trolando Na luta passada Já tava me trolando Vamos focar Um dragão só Pra gente poder subir Ah mano Donalto ativou também Tava todo mundo Me trolando Galera Não é possível Passa uma missão Todo mundo ativa As habilidades Passivas Eu fiquei a missão Passada inteira Tentando ativar Alguma coisa Ah Cara Chega lá Não Mas vai chegar No próximo turno Provavelmente Alguém tem que Atrair os tiros Pra cá Canopus Vai ser bom A nossa Maga de vento Não tem tanta sorte Em ativar Buff Vamos lá Véi da espada Ih mano Isso aqui dá dano Esse pântano Esse pântano Venenoso Dá dano Na gente Eu vou Eu vou descer Por aqui mesmo Não tô nem aí É o jeito Mais rápido Mesmo que eu tenha Que pisar No molde Ali No No lodo Ali No Proço nojento Vamos lá Nossa, os magos estão curando pra dar dano agora. Vou fazer isso, mano. Vai tomar. Vai levar uma cura de três na boca, mano. Vai tomar. O que não falta aqui é dano contra os mortos-vivos. Cara, vamos vir pra cá. Vamos lá. Sem medo de pisar no lodo. O que não falta aqui é dano contra os mortos-vivos. Meditate. Olha isso, mano. Ah, não acredito. Na luta passada não ativava nada. Essa daqui tá ativando tudo, toda hora. Foda, galera. Quando o jogo sabota a sua diversão. É triste. Vamos lá. Eita, caralho. Quase morreu. Próximo turno ele morre. Ih, vou tomar porrada. Beleza, canopos. Subir ali eu não consigo. Acredito eu. Impossível pra mim. Mas eu consigo subir aqui. Curar a menina. Pronto. Eu vou fazer o que eu falei que eu ia fazer, mano. Eu vou invadir aquele lugar lá em cima. Eu acho que aquele fuzileiro tem um dano insano. Agora eu preciso saber o que eu vou fazer aqui. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos vir direto pra cá? Vamos vir direto pra cá, cara. Aqui é ser... Espera aí. Matar o dragão. Pronto. Corre direto pra cá que a gente vai rushar. Vou botar pra dormir é impossível, né? Slumber. Vamos ver. Nossa, nem isso, nem adianta. O bicho parece que nem sentiu o tiro que eu dei nele. Vamos bater normal? Vou guardar ponto pra finalizar o chefão lá em cima. Nossa, mano. A maguinha pegando os buffs, cara. Na missão passada ela não pegava nenhum buff. Mais zero? O cara levou zero de dano. Vamos drenar a MP do dragão. Pronto. Cara, vamos pegar buff aqui, né? O pornel. Já que a gente não pode subir lá de uma vez. Os inimigos não podem pular aqui embaixo, não. Cara, vamos vir aqui com canopos. A gente vai rushar, galera. Vamos se curar. Manter a nossa vida cheia. E o dano vai ser pesado. Eagle Eye. Beleza. Exorcista. Vitalidade. Boa. Boa. Uh... Boa. 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 Vamos curar a nossa cara Aricelle Deixar ela topada Vamos subir no telhado Aqui A gente vai estar mais próximo do maguinho Que a gente quer bater Caiu Nossa senhora Cacete velho O dano que o cara deu O que foi aquilo Cara o que foi aquele crítico Galera Meu Deus do céu Vou bater no chefão Eu ia bater no mago ali Mas o chefe Eu vou tomar uma bola de fogo na cara Já estou até vendo Mas vamos subir aqui Alguma tempestade Algum dano Um dano em área Vai chegar aqui na gente Acerta o cara ali Vamos lá Vamos lá Dragon Slayer Acabou Morreu É roubado demais É roubado demais Isso galera Não sei como o negócio É tão roubado Mano Tá bom Vamos vir aqui Com o nosso personagem Sacar vento ali Sacar vento ali Pronto Cara Uma cidadezinha de dragões Velho Meu Deus do céu Não Não vai pra ir Não A menina é muito louca Ela é bem doida Ela Deixa eu pensar Um negócio aqui Eu não consigo silenciar Ninguém Com canopos Talvez eu consiga dar um dano bom Aqui nos inimigos Na real Vou me curar Eu quero usar o canopos No próximo turno Vou me curar Vou vir aqui pra trás Galera Eu não quero que o canopos morra É melhor jogar safe Meu Deus do céu O menino tá morto Ali embaixo Será que eu consigo curar ela? Pronto Curei Jolini desgraçada Meu Deus do céu Meu Deus do céu O dano Cara Vamos tentar dar um dano Muito bom aqui em cima Do chefão Acho que a gente pode dar um dano bom Pronto Tá com a vida baixa Ele tem pouca vida Eu não tinha me ligado Que o chefão Tinha tão pouca vida Fé da espada Dá bastante dano aqui Bastante dano aqui Vamos curar Vamos acabar com ele Vamos acabar com o fuzileiro Morreu Aê Derrotamos Galera Não me transforme em nada Fora do normal Milord O cara morreu implorando Pra não virar zumbi Caramba Coitado Galera Os caras que servem os necromantes Tem medo dos necromantes Por isso que eles servem os necromantes Todo mundo tem medo Bom Tem uma fortaleza aqui Lazan Tem essa cidade aqui Que a gente pode A gente não pode comprar Deixa eu ver uma parada Falta cura Falta cura Beleza Tá Seguinte galera Dá pra ir em Lazan Vamos em Lazan E vamos E vamos Na real Deixa eu vir aqui primeiro Vou reestocar os itens Acho que dá pra comprar Aí Pronto Vamos lá Vamos reestocar os itens Que a gente usa Pera aí Quick Restock Pera Mas o Quick Restock Ele reestoca Só o que a gente Tinha no caso Tem arma nova? Acho que não tem arma nova Pra craftar É não tem Vambora Vambora e vamos subir Vamos matar esse necromante Ele fez tanta gente sofrer Reformação de exorcismo Blá 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 Tem muitos aliados Vamos ver quem a gente pode tirar Ó Tem uma mulher aqui Verde 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 Mano Coitados Parece o povo da cidade Vasque Survivor Que isso mano Tá vamos lá Pera Preciso ver os inimigos aqui Só tem trevas aqui E vento galera Caramba Tá bom Sai você Sai você Vento ganha de terra né Sai você Sai você Sai você Venha Acho que vento perde pra gelo Se não me engano Vem você Voltaire Acho que eu vou precisar Botar uns personagens Pra voar lá em cima né Então vem o discípulo aqui Acho que eu vou assim mesmo Não vou trocar ninguém Vem o meu Beast Tamer Cadê o meu Empower Beast Pronto E o discípulo tá com quais habilidades Pierce Attack não Você ataca sozinho Windshot é melhor Não Pera aí Uai As habilidades estão boas Não precisa trocar as habilidades não Acho que eu vou botar dano single target nele Vamos botar Blood Siphon nele E tá bom O grifo é forte assim mesmo E vamos assim mano Aricele é boa? Atirar de baixo pra cima Acho que não é muito bom né galera Vamos colocar o Jacob também Atirar de baixo pra cima Não é uma coisa muito boa não Só que com o Jacob a gente coloca Stumbreath Pronto Simbora E vamos de novo direto no chefão né Melhor coisa que a gente faz Esses são Os village O povo do vilarejo O que fizeram com eles? Transformaram em zumbi mano Eita porra Já começou Coitadinhos dos villagers Merilda Nossa eu tenho que matar os villagers mano Vanquish the enemy Nossa tadinho Eu preciso tacar pedra no Nossa eu não vou atacar os villagers não mano Coitados Ah vamos mandar os dois bichos pra cá Junto do Beast e Tamer Os aldeões vão lutar mano Ou eles vão ficar tipo Zanzando pelo cenário Vem pra cá Caciolini Vamos vim pra cá Dois inimigos pra cá Cara vai dar Vai dar um problema Esses villagers aqui Provavelmente Isso aqui tá muito Tá muito calmo Tá ligado Ih eu não tenho uma espada melhor Pro Pro Voltaire não Depois eu tenho que Craftar uma espada Pra ele Tchau 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 Que droga, hein, Abuna Será que o jogo considera os aldeões como inimigos, galera? Estão verdinhos eles, coitados Estão com debuffs Ataquei o velho aqui, vai Nunca se sabe se a gente vai precisar atacar alguém depois Meu Deus Maldito Perry Maldito Perry Que isso mano, os aldeões não fazem nada Eles ficam andando por um lado e pro outro Catando coisa e não fazem nada Parece uns aldeões da vida real Putz, o healer vai acabar matando o aldeão desse jeito Curando aqui Exorcismo não faz nada Não dá dano com a cura Não tem problema não Cacete mano A cura derrubou ele do pedestalzinho ali do lugar Jogou ele na água Pegar um buff Eu não quero matar os aldeões Não sinto que tem necessidade de matar os aldeões Eles não estão atacando Exorciste Strength, não preciso do strength Não Olivia A Olivia tá curando eles mano Uma hora eles vão morrer Vou bater normal Vou bater normal Ah, vou vir pra cá Deixa aquele esqueleto lá Não dá pra ver Não dá pra ver Não tem problema Não dá pra ver Não dá pra ver Que coisa Não dá pra ver Vamos finalizar com uma corinha esse bicho E vamos para as costas Espera aí Do lado aqui desse aqui Vamos só passar o turno Ahn... Mantis Strike Toma Vamos subir aqui Meter flechado em todo mundo no próximo turno Eventualmente a Olivia vai acabar matando Um inimigo Aí a gente vai ver o que acontece quando Quando ela mata um desses inimigos aí Caralho morreu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos finalizar aqui Putz, só pegar na pedra, mano É foda Vamos acertar a pedra, velho Será que matou as caveiras a caba? Ou a gente vai ter que exterminar os aldeões, cara? Não é justo, galera Aí, acabou Aê, mano Não precisamos matar nenhum aldeão Ih, caralho Agora o jogo vai me deixar salvar Uai Mais uma luta Que luta é essa? Setada, galera Olha a quantidade de inimigo, mano O líder dos necromantes Tá bom Gelo, gelo Fogo É bem dividido o dano dos inimigos, né? Água, água, né? Caramba Tem a menina com o dragão dela aqui, ó Que vai ficar com essa amiga da gente Vamos fazer o seguinte Vamos trazer só os melhores soldados que a gente tem Sai você Tem você Sai você Sai você Não vou trazer mais animal Ahn, doline Sai Tem você Tem você Aricele vem aqui Você vem aqui Contra dragão Contra dragão Ahn, quem mais? Ahn, Sistina vem junto Ou a gente tira a Sistina Vamos trazer você Vamos trazer mais um healer Cornélia, talvez? Deixa eu ver Cornélia tem todas as skills de healer Vamos trazer Vamos trazer o véio da espada Não, peraí Acho que a Sistina vai Trazer a Sistina Ver as skills dela É, a Sistina tem Diga Tempest Ela vai dar muito dano nessa luta Só os porradeiros, galera Só os porradeiros pra enfrentar o feiticeiro Laza Laza, não, né? Ele tava o feiticeiro da fortaleza O que você espera conseguir? Você quis que isso terminasse assim Não, nunca isso Exército não vem barato Você matou muito do meu Então eu tive que encher minhas fileiras Não há o que se preocupar A carne deles Não está mais nesse mundo Eu diria que já se foi Sua Sua matança termina aqui Solte ela agora Ih, mano Você está sujo de sangue E ainda assim Você me chama de açougueiro Morte não significa nada pra você Desde que ela te deixe mais próximo Do seu objetivo Sua justiça é cruel Você ainda se recusa a aceitar o massacre de Balmamusa Pelo que ele realmente foi Ele ou eu Oceone Quem você irá escolher? O açougueiro de Goliath O açougueiro de Goliath Que está do lado dos Galgastã Que queimaram esse vilarejo até o chão Se quer vir em cara à morte de Vasque Comece com ele Ou vai deixar este açougueiro Manipular você Eu vou matar ambos Que isso? Isso não é uma escolha Eu vou matar vocês dois Não falo isso não Então vou adicionar sua vida A minha coleção Que isso, mano? A menina me odeia Vamos lá Vamos ter que chegar na menina Cacete, galera Coitada da menina Ah, vamos descer com a cistina Vamos direto no feiticeiro, galera Lembrando que indo direto no feiticeiro acaba Vamos lá Eita Ela usa o machadão Boa True Strike GG Vou vir até aqui Essa luta não vai ser tão difícil não, galera Não Ah, meu Deus do céu Esqueci que ele não é arqueiro Tá, vamos voltar aqui Gadiote, tarô Vamos vir aqui pra baixo Acerto o esqueletinho Vamos lá. 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 Cura alguém. Beleza. Curou o velho. Ae. Bora para cima desse cara, mano. Não deixar ele bater em ninguém. Tá morrendo já. Será que a gente mata ele num turno só? É claro que não. Ficou faltando pouquinho. Nossa senhora. O meteoro dá bastante dano. Se ele tivesse dado mole ali e não ido pra cima dele rápido... Ele ia fazer um estrago na gente. Aê, matamos ele. Desgraçado. Toma. Os segredos do templo. Eu estava tão perto. Morreu, cuzão. O ruim de ir direto no chefão, galera, é que a gente não pega loot. Dos inimigos que a gente mata. Mãe, pai. Não pude vingá-los. Chega. Isso não nos leva a lugar nenhum. Só a vida é minha agora. Não. Não, eu nunca vou me juntar a você. Eu estou cansada de guerra. E você lutando, lutando e lutando. Eu só quero que isso acabe. Por favor, acredite em mim. Você pede demais. Mais do que eu posso dar. Eu não vou forçá-la. Nós vamos deixá-la. Mas antes de irmos... Prometa-nos algo. Não busque batalhas necessariamente. Não jogue sua vida fora por vingança. Você disse o que queria. Agora vá e nunca mais volte. Beleza. Tomara que essa menina se cuide, mano. Tadinha. Warren Report. Vamos ver se tem alguma coisa, galera. Nada, 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 nada. People. Opa. Oceane Wormcolor. É, ela se recusou a se juntar a gente. Porque a gente é maluco, né? A gente faz guerra que nem um filho da puta, né? Beleza. Derrotamos o cara. Seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente andou muito já. Eu quis fazer um vídeo grandão. Por um único motivo. As side missions do jogo são enormes. Se eu tivesse que fazer um videozinho pra cada coisa. A gente ia, sei lá. Andar até aqui no pirata. Vim até aqui e parar. Depois parar. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente volta no próximo vídeo. A gente vai encerrar esse palácio dos mortos aqui, beleza? Falou. Tchau. Tchau. Tchau.